O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família e atualidades. O professor e advogado familiarista Rachid Silva apresenta durante as cinco aulas temas como alienação parental, guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres dos avós e direito de família administrativo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o professor Rachid Silva e vamos tratar do curso Direito de Família e Atualidades. Durante esse nosso programa vamos trazer assuntos polêmicos que estão permeando o nosso judiciário, sem dúvida nenhuma, numa concepção nova, o direito das famílias. A família já não é hoje mais só uma família, nós comportamos a família em vários tipos e nós queremos que você participe conosco, agradecemos aí a sua presença virtual, trabalhando conosco o direito de família e desejamos que todos tenham bons estudos. Nosso primeiro tema vai ser a alienação parental, depois vamos tratar da guarda compartilhada, examinaremos depois a via administrativa para ações de conflitos em direito de família, ou seja, separações, divórcios feitos nos cartórios, depois falaremos de alimentos gravídicos, essa novidade na parte dos alimentos, que veio suprir uma grande lacuna na lei, e por fim vamos tratar ainda das relações entre avós e netos, as chamadas relações avoengas, em que vamos falar de direitos e obrigações desses nossos queridos vovôs e vovós. Ok? Então vamos para a aula sobre alienação parental. A expressão é recém-chegada ao Brasil, nós temos aí a partir do final dos anos 1990, a introdução desse conceito, não no direito propriamente dito. Primeiro nós descobrimos que essa alienação parental foi assim intitulada pela primeira vez por um médico psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, que intitulou de síndrome de alienação parental, essa ocorrência que ele verificou em vários filhos de casais que eram oriundos de frutos de relacionamentos desfeitos de forma litigiosa. A partir desse litígio formado na separação dos pais, os filhos eram levados a situações patológicas, desenvolviam sintomas de doença que, na verdade, não eram propriamente uma doença clinicamente identificada pelos médicos. Esse profissional, dentro da sua sensibilidade de psiquiatra, mas também de estudioso do direito, começou a indagar, dentro dos seus pares, dentro dos colegas médicos, da possibilidade de se catalogar essa chamada síndrome como uma forma médica e passível de tratamento. E, naturalmente, envolvendo a multidisciplinaridade da medicina com o direito, com a psicologia, o serviço social, de forma a tentar levar à estipação desses males que afetavam esses filhos de pais separados. Muito bem, para fazermos o trabalho da alienação parental chegar a virar lei no Brasil, esse estudo, então, vem sendo desenvolvido com esses profissionais de mais várias áreas. Estudou-se, primeiro, dentro da psicologia, a chamada síndrome de Medéia. Da mitologia grega, Medéia assassina os próprios filhos para se vingar de jazão o marido que a teria traído com outra mulher. Em cima desse fenômeno, estudado pela psicologia, chamado síndrome de Medéia, ocorre exatamente a projeção da mãe contra os próprios filhos para poder afastar a figura paterna. E é o que acontece na alienação parental. Hoje, já em forma de lei, a partir de 2010, a Lei 12.318 trata efetivamente de conceituar juridicamente o que seja alienação parental e, além disso, prevê punibilidades ou formas de advertências e punições para aqueles chamados alienadores. No Brasil, historicamente, a mãe tinha, na maioria das vezes, a guarda dos filhos menores por conta da separação. Isto porque, considerando que, na Lei do Divórcio, Lei nº 6.515, de 1977, no artigo 10, havia a previsão de que, não havendo consenso entre os pais por conta da separação, a guarda dos filhos menores ficaria com a mãe. Havia essa presunção de que a mãe seria a melhor guardiã para os filhos, independentemente do contexto em que se via essa separação. Muito bem, de lá para cá, nós andamos e andamos muito. Veio a Constituição da República, de 1988, e considerou, no seu artigo 226, caput, a família como sendo a base da sociedade, merecendo a proteção especial do Estado. E, logo no artigo seguinte, no artigo 227, nós temos a garantia que todos os filhos são iguais perante a lei e são sujeitos de direito em toda a sua extensão, proibida qualquer discriminação entre eles, e mais, garantia de convivência ampla familiar. Isso passou a enfocar um novo modo de ver a guarda dos filhos no momento da decisão judicial pela questão da separação ou do divórcio. E, então, nós começamos a reforçar a ideia paterna também na criação e formação dos filhos. Então, o artigo 10 da lei do divórcio veio a ser revogado, posteriormente, pela própria Constituição, que já tinha essa figura paterna enencada entre os bons guardiões para o filho, como também no artigo do Código Civil Brasileiro, que vai cuidar da guarda, que é o artigo 1583 do Código Civil Brasileiro, de 2002, vigorante a partir de 2003. Mas, nessa escalada de artigos, de leis, nós temos que ver o momento da mudança da sociedade brasileira. De verdade, a guarda, que nós vamos tratar em aula futura, ela deve ser destinada a quem revele as melhores condições para cuidar do infante. ou do adolescente. Isso também está previsto no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069, de 1990. Na Constituição, nós temos essa principiologia de proteção menor, e essa principiologia nós a chamamos de princípio da proteção integral. Quando nós determinamos que a criança fique com A ou com B, que seja o pai ou a mãe, ou ainda uma terceira pessoa que não seja sequer o pai ou a mãe, em virtude de não possuírem boas condições para isso, nós estamos fazendo exatamente resguardar esses direitos fundamentais da criança e do adolescente, para que esse ser, que é o menor, chegue à idade adulta, seja uma pessoa bem formada psicologicamente, socialmente, afetivamente, e possa, então, tornar-se um bom cidadão, uma boa cidadã. Em virtude disso, a Lei da Alienação Parental veio como uma forma bastante criteriosa de vigiar o comportamento da família brasileira, para evitar o que, no artigo 2º da Lei, 12.318, de 2010, chama-se de interferência na formação psicológica do filho. Essa interferência psicológica, ou na formação psicológica desse filho menor, ela, antigamente, tinha outro nome, corriqueiro, informal. Falava-se que a mãe, quando se separava do pai, fazia a cabeça do filho contra o pai, colocava minhocas na cabeça, inventava histórias. É bem verdade que essa forma de tratar a condução dos destinos dos filhos em relação à figura do outro genitor ou genitora, ela, popularmente falando, ela ganhou as ruas nessa figura da hipótese de colocar minhocas na cabeça, fazer a campanha contra o outro pai, justamente para poder se vingar de uma possível frustração com o fim do casamento, com o fim do relacionamento. E isso repercute diretamente nos filhos, porque eles estão em formação. Aqueles menores, chamados de crianças pela lei, até os 12 anos incompletos, principalmente, quando tem ali a sua primeira e segunda infância, psicologicamente tratados como seres em formação, e o adolescente, que vai de os 12 anos até os 18, que quando ele atinge essa fase da puberdade, liberdade, em que as várias transformações, não só do corpo, mas também da mente, fazem com que ele ganhe, na sociedade, a sua expressão de individualidade marcante. Ele se torna um adulto a partir dessas fases de formação, a infância e a adolescência. Muito bem, voltando à questão, então, da lei, nós temos que, para prevenir situações em que, uma vez separado do convívio contínuo de ambos os genitores, pai e mãe, essa criança ou esse adolescente, tem, através da indução, da ação da própria pessoa guardiã, ou de seus familiares, pessoas que convivam proximamente com essa criança ou adolescente, nós temos que essas figuras, ou esses fatos ocasionados pelo dia a dia, no cotidiano da criança, vão ser estudados e colocados, elencados na lei, como forma exemplificativa. No artigo 2º, ele faz, no seu caput, a conceituação da alienação parental. E, depois, nos seus sete incisos, ele faz uma exemplificação de formas de se praticar a alienação parental. Nós vamos, então, conceituar a alienação parental como sendo essa intervenção maléfica de um ou de outro genitor ou de pessoas que convivam proximamente com esse menor, esse adolescente ou essa criança, de forma a desqualificar a pessoa do outro genitor. Em alguns casos, chegando mesmo a extirpar da memória da criança a existência do outro. Aquilo que Alan Minas, um diretor de cinema do Rio de Janeiro, elencou no seu filme chamado A Morte Inventada, um longa-metragem, documentário, em que ele faz o estudo de casos próprios, inclusive vivido por ele e por outras pessoas, e busca, através dos depoimentos de pessoas que viveram alienação parental, ora como alienadores, outros alienados, e ainda profissionais, do direito, da psicologia, magistrados, promotores de justiça, advogados, fazendo, então, uma conclusão de que, efetivamente, alienação parental é uma verdade entre nós, ela ocorre, infelizmente, na grande maioria dos casos em que há a separação ou o divórcio de forma litigiosa. Para tanto, nós vamos buscar, na lei, nos sete incisos do artigo 2º, essa exemplificação das formas de alienação parental. E, por isso, nós vamos entender que, ao agir dessa maneira, a pessoa estaria compelida pela lei a fazer um mea culpa, um reconhecimento dos seus atos, e mais, não se comportando conforme deveria, como um bom guardião, a levar a bom termo a criação do filho enquanto menor, ele poderia ser punido, e várias formas de punição vão existir. Para isso, nós vamos contar aí com todo o aparato do judiciário, hoje, já plenamente exercitado no direito de família, com a ajuda da multidisciplinaridade, onde nós vamos ter os senhores juízes, os senhores magistrados, permitindo a formação do seu livre convencimento a partir da orientação técnica de pessoas ligadas à psicologia, ao serviço social, à medicina. Essa equipe, hoje, é chamada biopsico-social, e pode ser lançada a mão, a qualquer momento, pelo magistrado, a pedido das partes, ou mesmo por ato próprio do próprio juiz, através de atos de ofício, em que ele vai contar com ajuda especializada para dirimir esses conflitos. Nós vamos trabalhar, hoje, a alienação parental, focado, então, focados, então, na mínima intervenção do Estado na relação de pais e filhos, mas numa vigilância completa e séria, porque, outrora, tiveramos, na lei do divórcio, como dito, a lei atribuindo a guarda do filho somente à mãe, julgando que essa guarda fosse melhor. E por que era assim? Historicamente, nós temos que a guarda, estudada ao redor do mundo, na Europa, principalmente nos países que nos deram a chance de criarmos aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, como a Suíça, a Alemanha, nos trouxeram ensinamentos de que a guarda é um composto, um complexo de vários elementos, principalmente três. O primeiro deles, a custódia, onde se pode dizer da guarda, propriamente dito, o fato de ter a criança ou menor sob o seu domínio. O segundo deles, o chamado controle, ou seja, a possibilidade do exercício do chamado hoje poder familiar, antigamente falava-se pátrio-poder, com a igualdade entre homens e mulheres, caminhamos e evoluímos para esse conceito de poder familiar, que é exatamente o fato de podermos exercer, quanto aos nossos filhos, essa autoridade parental. É poder fazermos valer a nossa autoridade de pais, pai e mãe, para coibir determinadas atitudes, para zelar pela disciplina, para zelar pela formação, cuidado com os estudos, etc. E, por fim, nós temos o terceiro elemento. Depois da nossa custódia, depois do nosso controle, nós temos os chamados cuidados, esses envolvendo tudo mais que nós sabemos que a criança e o adolescente dependem, principalmente as crianças, que por si sós não têm condições de gerar o próprio sustento, precisam, então, da alimentação, precisam dos cuidados com a higiene, com a saúde, com o vestuário, questões de ordem escolar, orientação, acompanhamento. Tudo isso vai se fundir num complexo chamado guarda. A guarda, então, mais do que um direito, é um dever, sagrado dever, daqueles que um dia se lançaram à paternidade ou à maternidade. Fato é que, muitas vezes, a paternidade e a maternidade não decorrem da vontade, e sim de fatos fortuitos. As pessoas se envolvem em relacionamentos cada vez mais fortuitos, se envolvem irresponsavelmente, e, com isso, nós acabamos tendo gravidezes que vêm trazer crianças à luz do dia, sem sequer ter havido uma necessidade para o planejamento familiar. E isso não houve, até hoje, uma forma ainda mais civilizada de traduzir para a população do que, se não, o regramento legal de responsabilização dos pais, pai e mãe. E assim vem sendo ao longo do tempo. Por isso, a lei da alienação parental, ela pretende fazer esse tratamento, essa diferenciação no convívio da sociedade através da sua menor partícula, que é a família, ou seja, a base da sociedade, para que tudo esteja conforme à expectativa de pacificação social. A propósito, nós temos perguntas para poder embasar o nosso pedido, desculpe, a nossa fala, e acredito que a gente vai poder retratar melhor as questões da conceituação da alienação parental. Eu gostaria de saber o que caracteriza a alienação parental de forma a permitir a punição do alienador. Muito bem, o que caracteriza essa alienação parental e pode levar, inclusive, à punição desse alienador são os atos que compõem essa campanha de desqualificação ou até mesmo de extirpação da figura do outro. Falamos, ainda há pouco, que, na maioria das vezes, o homem, o pai, é a figura alienada. Isso, em virtude, aguarda culturalmente ser atribuída, muitas vezes, às mulheres, às mães. Entretanto, hoje, com o entendimento que pais e mães, perante a lei e perante a sociedade, exercem com igualdade os direitos do poder familiar, tirando a questão da amamentação, dizemos sempre, os homens são tão capazes de exercitar a paternidade quanto as mulheres da maternidade. Assim sendo, atos que caracterizam a alienação parental são aqueles que interrompem a comunicação entre pai e filho, aqueles que impedem a convivência ampla, o exercício do direito de visitas, por exemplo, o acesso às informações sobre o filho, informações pessoais, escolares, sobre notas, comportamento, e também aquelas de saúde, um tratamento médico, uma cirurgia que o filho tem que se submeter, ou mesmo uma questão de tratamento prolongado com a ministração de medicamentos, tudo isso envolve a campanha, pode envolver a campanha de desqualificação do outro. O impedimento da convivência familiar com os familiares da outra parte, do pai ou da mãe, impedir que o filho tenha acesso, impedir que o filho exerça o seu direito sagrado da convivência com o pai, através não só das questões das visitas, mas também nas atividades escolares, atividades recreativas, esportivas, tudo isso vai significar impedimento ao exercício do direito familiar e a criança está sendo prejudicada. Portanto, esses atos reunidos vão compor exemplificativamente, segundo os incisos do artigo 2º da Lei nº 12.318, de 2010, prática de alienação parental. Mas não bastam os atos por si. Sabemos que o ato, para poder se tornar objeto do direito, deverá ser levado, dentro dessa tipificação, à figura do magistrado, à figura do juiz. Então, nós teremos a declaração de indícios da alienação parental. E, para tanto, devemos manejar uma ação judicial onde será levado ao conhecimento do magistrado, o exercício desses atos. E ali vão ser elencadas várias formas de tratamento dessa alienação parental, se existir, uma vez declarada, e nós teremos, então, várias formas de reprimir essa prática da alienação parental. Assim sendo, nós vamos tratar a alienação parental judicialmente. Agora já estamos falando, não só do tipo médico, clínico, psicológico, talvez social, mas estamos falando agora de tipo jurídico previsto para as formas de tratamento dos filhos menores, que, infelizmente, levam, às vezes, a um distanciamento entre pais e filhos, na maioria das vezes, com relação aos pais, os homens. Essas formas recebem uma carga que a psicologia chama de implantação de falsas memórias. Essas falsas memórias, elas vão bater com depoimentos dos próprios menores, perante o próprio juiz, e que só vão ser possíveis de serem dirimidos através de perícia técnica, psicológica, social, onde os menores vão manifestar, através de testes feitos por equipe especializada, que aquela memória que ele tem hoje a respeito do pai, ela jamais existiu. Ou seja, uma produção, ainda que, sem a vontade da mãe, ainda que sendo uma coisa involuntária, ela acaba produzindo no filho memórias que não condizem com a boa atuação de pai e que, portanto, seriam passíveis dessa separação, desse distanciamento. Essas falsas memórias, elas vêm em forma de repetição, como, por exemplo, afirmar para o filho que o pai não gosta dele, afirmar para o filho que o pai não vai buscá-lo, que o pai não vem visitá-lo porque não quer, que o pai se casou novamente ou tem uma nova namorada e, portanto, ele está desprezando o filho em razão desse novo relacionamento. Se o pai tem um outro filho no outro relacionamento, pior ainda porque ele vai jogar para o lado de que o pai tem a preferência pelo outro filho recém-nascido, gerando nessa criança sentimentos de repulsa, de ódio contra a figura paterna. Estamos dizendo a figura paterna porque ainda é a mais recorrente na nossa jurisprudência, inclusive, mas também acontece a alienação dos pais contra as mães. Mas, voltando à questão, se o filho é programado no seu íntimo para detestar, para odiar, e essa programação parte da pessoa que ele mais confia, que é a mãe, é a pessoa que está com ele o tempo todo, ele acaba vivendo uma situação de falsa memória. E isso fica incutido dentro do seu íntimo de modo a que qualquer um que pergunte a ele sobre a atuação do pai, ele vai sair repetindo que o pai não gosta dele, que o pai tem outra mulher, que o pai o abandonou, que o pai não paga pensão, que o pai prefere o outro filho e, portanto, ele não mais quer ver o pai. Assim, vai se consolidando a prática da alienação parental e, uma vez instalada, dificilmente, inclusive, haverá a recuperação da condição psicológica e social desse menor que foi vivendo, separando-se aos poucos do pai. E, em casos mais graves, essa implantação de falsas memórias, ela vai às últimas consequências quando a figura materna acaba por insinuar para a criança e alimentar nela uma expectativa de que o pai estaria praticando atos de violência, maus tratos e, o pior de todos, a falsa denúncia de abuso sexual, quando acaba colocando na mente dessa criança, através da indução, que ela está sendo abusada por quando das visitas paternas, por exemplo, por aqueles momentos em que o pai vai dar banho no filho, notadamente na filha, então há uma presunção de que o pai age com essa prática perniciosa ao menor e, portanto, isso levado a conceito para um juiz acaba redundando numa identificação de indícios de alienação parental que jamais ocorrera, de memórias que foram colocadas na vida da criança de fatos que jamais ocorreram e, assim, alienação parental estaria completa. A figura materna chega a ponto de inventar para o filho que o pai morreu e que o abandonou quando era criança. A mãe pega o filho, muda-se para o estado distante, corta completamente o convívio do filho com o pai e com todos os parentes paternais e, daí, para frente, a criança é criada efetivamente dentro de um quadro exclusivamente materno com uma lembrança última de um pai que teria conhecido, mas que teria morrido. Isso, lamentavelmente, ocorre e são os casos mais graves da alienação parental. Por isso, o artigo 4º da nossa lei 12.318 prevê a tramitação prioritária dos processos que guardem alienação parental por objeto. E essa tramitação prioritária, ela exige, inclusive, a possibilidade da visita acompanhada durante o tramitar do processo, essa visita ser acompanhada por profissionais, como dito, da psicologia, do serviço social e, sem dúvida nenhuma, sempre acompanhadas muito de perto pelo membro representante do Ministério Público, promotor de justiça nas comarcas mais longínquas, que faz esse papel de grande defesa do cidadão, da cidadania e atua, às vezes, até como substituto processual, nesse caso específico, atua como fiscal da lei. E, atuando como fiscal da lei, ele vai exigir todas as medidas que sejam necessárias à coibição da prática de alienação parental para evitar que ela se implante dentro daquela família. Porque, uma vez implantada, como vimos, pode ter consequências danosas de difícil ou impossível reparação. Casos extremos que é levado a uma convivência perdida que jamais será recuperada, porque, quando chegando à idade adulta, aquele filho foi tão programado que ele fez, na sua personalidade, extinguir a figura paterna para todo o sempre. Nesses casos, nós vamos contar, então, com essa perícia, e essa perícia está no artigo 5º da lei 12.318, de 2010. O artigo 5º vai tratar da perícia técnica que vai ser, então, formada a partir do convencimento do magistrado preliminar de qual seria o responsável pela aferição desses elementos da alienação parental. Uma visita do serviço social à residência onde vive o menor, na companhia da sua mãe, dos familiares maternos, revela muito dos traços da personalidade dessa criança. Uma conversa com o psicólogo, através de técnicas muito modernas hoje, que, sem tocar diretamente no assunto, trazem a convivência do filho com o pai ou a ausência dessa convivência e os motivos dessa ruptura, em poucas palavras, ou mesmo em desenhos. E os senhores juízes, naturalmente, diante daqueles quadros apresentados pelos técnicos do serviço psicossocial forense, vai ter, então, embasamento para decisões, algumas delas de caráter urgente. São medidas liminares que nós vamos tratar também dentro daquele questionamento que é feito sobre as formas de alienação parental, as formas de se combater a alienação parental. E isso, de modo a termos, uma vigilância completa, contínua e rápida para que a alienação parental não se instale e, se instalada, não se prolongue para evitar que os danos, uma vez praticados, não sejam perpetuados e levados até a fase adulta. Muito bem, quando falamos, então, dessa perícia, nós temos que estar entendendo que os advogados postos de um lado e de outro das demandas envolvendo alienação parental têm, hoje, uma responsabilidade muito grande, até mesmo na propositura das ações que tenham por objeto alienação parental, mas, principalmente, na condução dos processos. Isso porque, se agindo incautamente, desavisadamente, o advogado pode acabar por contribuir pelo agravamento dessas situações, porque, levando as barras do judiciário, situações, evidentemente, controversas, desprovidas de provas inequívocas, acaba por turbar o próprio início, trâmite do trabalho e, natural, é que a outra parte, recebendo uma ação crivada de inverdades e de plantio de ódio dentro de um processo, acaba por fazer uma contestação ou um revide a resposta a essa inicial que vem crivada de inverdades, situações falaciosas e acaba gerando para o filho menor um prejuízo ainda maior, que é, além da alienação parental sofrida, se é que ela exista, um agravamento do quadro com decisões judiciais, às vezes, tomadas com base em fatos e depoimentos que, às vezes, levam a uma complicação do quadro que, na verdade, não existe. Quando chegarmos a ponto de decidirmos essa ação da alienação parental, pode ser que tenhamos tudo aquilo desmoronado por uma questão técnica pericial e aqueles fatos que já vividos durante o processo podem ter levado a criança ou o adolescente a uma piora do seu estado em relação ao seu genitor. Muito bem, quando nós temos a técnica associada à lei, nós temos mais segurança jurídica no tratamento da questão. E, assim, é que ao dar esses laudos, os psicólogos, os assistentes sociais, se for preciso, os médicos, como no caso daquelas falsas denúncias de abuso sexual, muito comuns, infelizmente muito comuns, em que as crianças são levadas a exame pericial e faz-se um laudo pericial no Instituto Médico Legal. A criança é submetida a um laudo para saber da sua integridade física e principalmente genital para comprovar ou não as denúncias desse abuso sexual. Vejam bem, quando falamos dos prejuízos que vão sendo maiores, o que era no princípio uma briga de ex-marido e ex-mulher, depois vira uma briga que envolve o menor diretamente e agora já estamos passando a uma exposição desnecessária desse menor sendo submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal para apuração de suposta violência sexual. Nesse ponto é que a equipe multidisciplinar traz os médicos, psicólogos e assistentes sociais trazem para o juiz elementos de convicção rápidos, seguros para que ele possa decidir pela manutenção do vínculo durante o período de duração do processo sem que se perca esse contato mas de uma maneira que seja acompanhada acompanhada por esses mesmos profissionais de modo a assegurar que o filho e o pai mantenham esse contato mas de uma forma segura. Vamos chamar uma segunda pergunta que vai nos esclarecer a respeito. Gostaria de saber quais as penalidades que poderão ser impostas ao alienador uma vez declarada alienação parental. Uma vez declarada essa alienação parental e vejam bem a ação acaba tendo uma natureza duplice porque ela traz a figura de uma declaratória e depois nós vamos ver que ela pode ter ação constitutiva. Das primeiras atitudes que o juiz vai tomar naturalmente após o cumprimento do devido processo legal com a citação daquele que é requerido na ação seja o pai ou seja a mãe após comparecer em juízo o juiz pode advertir ou seja vai ser emitido uma advertência contra o alienador uma vez declarada já a existência da alienação advertindo do que se continuar com a prática ele poderá ser responsabilizado e punido mais severamente além da advertência ele poderá ter a inversão do direito dos dias de visita ou seja fazendo a inversão do traslado do menor se a complicação é durante as visitas dificultando-se o traslado da criança para ir ter na companhia do pai ou evitando que o pai busque em determinado horário o juiz pode inverter essa obrigação fazendo com que aquele que é guardião tenha a obrigação de levar e buscar o menor na residência do outro que é o alienado para que sejam cumpridos os horários e em caso de descumprimento novas sanções multa é uma novidade para o direito de família o exercício da multa para questões como essa da guarda e aí vem a questão da alienação parental a multa hoje já específica dentro do código civil nós temos o 1583 e 1584 do código civil de 2002 a lei 10.406 de 2002 estipulando valores de 200 reais a 500 reais de multa diária para esse exercício ou da alienação parental através do impedimento da visita do pai ao filho ou da mãe ao filho além da multa nós poderemos ter a inversão da guarda nos casos mais graves podemos ter a inversão da guarda fazendo com que o alienado seja agora o guardião e o alienador tem apenas o direito de visitas isso se não tivesse sido precedido do aumento dessas visitas do aumento do convívio justamente como forma de combater a alienação parental podemos ter ainda mais gravemente punido a suspensão do poder familiar a suspensão o poder familiar ele é inerente a ambos os pais estamos lá nos artigos 1634 e seguintes do código civil brasileiro nós temos o capítulo do poder familiar ali estão elencados todos os direitos e deveres que os pais têm com relação aos seus filhos e esse poder familiar pode ser suspenso naturalmente temporariamente para que se investigue as causas da alienação parental e se extirpe essas causas através de trabalhos que podem ser durante o período de duração do processo acompanhamento do alienador por equipe psicossocial forense ele terá sessões de psicoterapia onde ele será acompanhado de perto para que haja que seja notada a possibilidade da sua evolução dentro do quadro e por fim e aí a mais grave de todas seria a perda do poder familiar a retirada inclusive do nome do pai ou da mãe que é alienador da forma mais grave da certidão de registro de nascimento desse filho efetivamente extinguindo essa relação de pai e filho ou de mãe e filho conforme seja a figura do alienador então quando nós vamos tratar da questão das punibilidades ou da punibilidade que está ligada à advertência desde a advertência até a perda do poder familiar nós enxergamos aí um passo a passo em termos de disciplina com relação ao poder familiar que não necessariamente tem que ser seguido na sua evolução porque nós temos casos que são já de natureza grave e que exigem a imediata intervenção do Estado e essa intervenção do Estado não pode se dar de maneira a propiciar não só a instalação se não instalada mas se já instalada a alienação parental o seu prolongamento então as medidas adotadas pelo senhor juiz elas são todas de ordem liminar na maioria das vezes para poder evitar essa dinâmica da alienação instalada e perpetuada e quando não são de ordem liminar são medidas ordinárias ou seja decisões que vão ser cumpridas não só ao longo do processo mas talvez depois dele como por exemplo a inversão da guarda em que a guarda será exercida pelo outro genitor são formas então de tratar a alienação parental juridicamente de forma a permitir o amplo convívio familiar desse menor criança ou adolescente com ambos os genitores e com ambas as famílias nós trataremos em outros momentos como na guarda compartilhada como na questão dos alimentos como na questão da vida social do menor que deve ser ampla dentro da família e nós não podemos esquecer que o primeiro acesso que essa criança tem ao mundo exterior é com a mãe e depois com o pai e os dois juntos é que vão levá-la até a primeira infância segunda infância adolescência e a fase adulta por isso com essas medidas que se toma e nós temos na lei da alienação parental aliás no projeto de lei que originou a lei da alienação parental os dois últimos artigos previstos que era o artigo 9 e o artigo 10 foram vetados pelo gabinete da presidência da república e com muita razão porque eles tratavam da questão da punição criminal das pessoas que praticam alienação parental principalmente nesses casos mais graves mas bem vetado eu disse porque na verdade esses dois artigos previam situações ou tipificações jurídicas punitivas de ordem criminal que seria até a própria restrição do direito de liberdade que na verdade já estão previstos não só no nosso ordenamento jurídico no nosso código penal brasileiro no nosso código processo penal como a questão do abandono de incapazes no artigo 244 do código penal brasileiro como também o próprio estatuto da criança e do adolescente que já prevê a dinâmica de proteção integral da criança e do adolescente inclusive com questões infracionais como as lá previstas no artigo 98 que vão cuidar das crianças e adolescentes em situação de risco onde não só a própria criança ou adolescente pode ter medidas chamadas socioeducativas como também aqueles que contribuem ou colaboram para que essas crianças sejam colocadas em situação de risco poderão ser levados aí a sanções de ordem criminal portanto a lei como colocada em vigor atuando efetivamente é uma lei que a gente pode dizer é uma lei que efetivamente pegou no direito brasileiro no direito de família ela vem com a forma muito mais coercitiva muito mais pedagógica e aí sim nós vamos trabalhar para esse caráter dúptico até que se fala porque ela visa não só essa punição ampla dos alienadores mas uma dinâmica social cultural mais moderna em que ambos os pais devem participar da criação dos seus filhos da melhor forma possível os pais naturalmente equiparados às mães com a figura da igualdade entre homens e mulheres na constituição da república eles vêm hoje com um sinal de responsabilidade e de deveres para com os filhos menores em igual intensidade nós tivemos uma evolução nessa linha de pensamento a partir da lei 8.560 de 90 que coincide no ano com a entrada do estatuto da criança do adolescente em vigor a lei 8.069 de 90 justamente para corresponsabilizar aos homens principalmente aqueles pais que insistiam na prática de não registrar os seus filhos que tinham a gravidez encarada como sendo uma causa de afastamento um rompimento e deixavam que os filhos nascessem e fossem registrados apenas pelas mães com a lei 8.560 de 90 nós temos hoje a possibilidade não só de a mãe apontar aquele que seria o suposto pai e ele ser convidado a comparecer ao cartório e apor o seu nome ao registro do filho como também depois de certo tempo uma vez sendo chamado não atendendo esse chamado ele poderá ser então representado pelo ministério público o menor terá então a investigação de paternidade proposta pelo próprio poder público em função da representação processual e esse filho então teria desde cedo a possibilidade de um registro público e portanto gozar de direitos e deveres que os pais passam a gozar a partir desse registro nas situações cotidianas encontramos que a maioria das vezes alienação parental se dá quando os casais desfazem o vínculo que tinham mas é recorrente casos em que sequer havia esse vínculo de casamento ou de união estável e o que há é uma gravidez indesejada um registro forçado às vezes judicialmente obtido e portanto a prática da alienação parental se dá também às avessas aquele pai que é compelido ao pagamento da pensão alimentícia por exemplo objeto de outra aula do saber jurídico saber direito e nós vamos encontrar esse pai compelido ao pagamento da pensão alimentícia que acaba tornando-se rival do filho porque acredita que tenha sido uma iniciativa contrária a ele quando na verdade é um item de subsistência de toda pessoa alimentação na sua ampla concepção e então a partir do momento ele tem que ter uma ação de investigação de paternidade ou uma ação de alimentos ele acaba se tornando o rival daquele filho e efetivamente quer abandoná-lo paga a pensão porque é compelido judicialmente mas não quer dispensar afeto a esse filho não quer ter relacionamento com esse filho seja por raiva que tenha ódio que mantenha contra a figura da mãe seja até por já ter outro relacionamento já ser casado já ter outros filhos e acaba por criar uma nova figura que dentro da própria alienação parental a gente já nasce com um critério que seria desse abandono abandono afetivo que é objeto também de outras ações de outro estudo mas que dentro da figura da alienação parental para ser reduzido a possibilidade desse distanciamento infelizmente ainda praticado na sociedade nós vamos ter que esse pai mesmo não constando no primeiro momento como sendo um alienador ele pode ser enquadrado na figura da alienação parental a partir do momento que ele desqualifica a figura da mãe para o filho inclusive dizendo sua mãe é culpada por eu não ter um relacionamento com você é porque a sua mãe age assim porque ela me levou à justiça que eu não pago os alimentos em dia ou que eu pago os alimentos mas eu não te visito sua mãe não me deixa visitar você sua mãe não quer que eu fique junto de você ela só quer o meu dinheiro são expressões recorrentes que é o exemplo que colocamos antes com relação às mães também acontece na figura paterna e que vai ser solucionado a partir da aplicação da lei da alienação parental as visitas quando exercidas e do modo satisfatório elas visam ao estreitamento desse relacionamento por óbvio que o tempo de visita ainda que diminuído os finais de semanas alternados às vezes alguns dias no meio de semana eles vão trazer uma série de novidades para um e para outro que não se vêem há algum tempo e é durante esse período que deve haver a facilitação do contato e a diminuição da possibilidade da alienação parental portanto aos operadores construtores do direito e os acadêmicos de um modo muito especial nós deixamos a conclusão de que efetivamente a alienação parental não pode ser por imperativo um objeto de estudo para um trabalho de resultados outros que fossem apenas de ingressar como ação judicial e assistimos um resultado nós temos que ser efetivamente protagonistas desse resultado prevenindo a própria alienação parental naquilo que pudermos fazendo dentro dos próprios escritórios de advocacia a possibilidade das formas alternativas de justiça buscar a conciliação buscar a mediação ouvir as partes se possível se a outra parte já tiver advogado constituído em respeito ao nosso código de ética e disciplina devemos então acionar o colega para a tentativa dessa solução pacífica e menos dolorosa que leve a possibilidade da retomada do convívio se já foi perdido ou evitar o perdimento desse convívio nessas relações que começam às vezes com uma inicial mal elaborada ou incautamente elaborada sem o cuidado de ver efetivamente se aquelas iniciativas trazidas pela parte são verdadeiras e elas tem fundamento para tanto não é demais dizer se o juiz o magistrado se a ele é dado interpretar da melhor forma buscando ajuda de profissionais especializados para concluir pela existência ou não da alienação parental também os advogados fica essa dica de podermos buscar sim antes de atendermos ao pedido daquele que chega ao nosso escritório pedindo a propositura o ajuizamento de uma ação com aquela gravidade anunciada que não sejam trazidos elementos de convicção até mesmo para embasar a ação ou seja não é demais buscar um relatório médico psicológico ou mesmo de um assistente social de alguém ligado à questão social o conselho tutelar tem na figura dos seus conselheiros uma pessoa próxima um braço da justiça próximo da família hoje e principalmente nas famílias de menor poder aquisitivo em que poderá emprestar essa sua experiência para a solução do conflito antes mesmo que ele tenha corpo em forma de uma ação judicial para isso nós vamos fazer um trabalho de análise da alienação parental com esses elementos colocados lendo o que a lei traz no seu corpo de forma exemplificativa óbvio que hoje com o avanço inclusive da tecnologia nós temos várias outras formas de se impedir ou de se promover a comunicação ou mesmo de truncar a informação entre pai e filho haja visto as mensagens instantâneas as redes sociais em que muitas vezes a alienação parental se dá até mesmo através da postagem de determinados fatos de determinadas fotos de determinados depoimentos que na verdade não condizem ou não condizem com a realidade ou não condizem com o ambiente que a criança está sendo criada tudo de forma a promover para o filho uma campanha de desqualificação do outro para poder dizer que gasta-se dinheiro em outras questões em outras questões desculpem que gasta-se dinheiro com outras pessoas que desprestigia o filho porque o pai vai para a praia com a namorada e não vai com você porque o pai viaja porque o pai vai a bares vai a restaurantes e assim por diante assim como também a figura das mães muitas vezes exposta na internet através das redes sociais com mensagens com repasse de mensagens há de se ter todo um cuidado e hoje cada vez mais nós recebemos em nosso escritório de advocacia as demandas vêm permeadas de sensacionalismo dentro do direito de família é preciso que tenhamos a consciência de fazer com que essa figura da alienação parental ao ser analisada ou seja de maneira convincente daquilo que nós temos pela frente para fazer nós temos ali não uma alienação parental simplesmente para combater nós temos ali um direito dever do poder familiar a ser exercido por ambos os pais com o foco no melhor interesse da criança e do adolescente que afinal de contas é o nosso futuro cidadão a fazer desse país um país mais pacífico nós temos uma terceira pergunta que nós poderíamos chamar para elencar dentro dessas possibilidades da alienação parental os tratamentos que nós faremos eu queria saber o que é e como aplicar o caráter duplice as penalidades impostas pelo juiz ao alienador quando falamos de caráter duplice em relação à alienação parental nós sabemos que toda lei traz em si uma forma de previsão um tipo um fato que submetido a essa norma poderá receber um tratamento de repressão por parte do Estado como eu disse antes a alienação parental não guarda em si hoje na lei 12.318 de 2010 ela não guarda em si sanções criminais isso ficou restrito para o direito penal para o código de processo penal código penal e para o estatuto da criança e do adolescente entretanto dentro da própria lei da alienação parental no campo cível nós temos aquelas penalidades previstas para as pessoas que cometem alienação parental e uma vez advertidas uma vez chamadas a responder pela prática da alienação parental continuem a praticá-la e essas penalidades que vão desde uma simples advertência até a perda do poder familiar elas têm sem dúvida nenhuma um caráter duplice no momento em que de um lado nós temos a punição de forma concreta às vezes até com multa estabelecida pelo juiz por descumprimento a multa diária por descumprimento do direito de visitas por exemplo também chegando até a perda do próprio poder familiar lógico que havendo a quebra do poder familiar havendo a perda desse poder familiar a partir de então a pessoa já não teria mais nenhum vínculo para com esse filho vínculo jurídico para fim de responder por outras penalidades a não ser no campo criminal como eu disse entretanto o caráter duplice está justamente no que a lei pretende ser antes de mais nada uma lei pedagógica uma lei para disciplinar as relações entre pais e filhos e entre pais e mães em virtude do melhor interesse dos filhos a intenção efetivamente não é tirar o poder familiar de nenhum pai de nenhuma mãe a intenção não é simplesmente tomar a guarda de um filho e passar para outro a bel prazer a intenção é intensificar os contatos dessa criança desse menor desse adolescente com ambos os pais para que ele tenha uma formação psicológica e social sadia a ponto de chegar até a sua fase adulta muito bem concluindo e em resumo nós podemos trabalhar a alienação parental primeiro com a sua conceituação em virtude dessa alienação uma vez verificada e levada ao judiciário ela sendo declarada então nós teremos inúmeras medidas que poderão ser adotadas pelos senhores juízes para combatê-la se já implantada ou para preveni-la se não implantada o resumo fica por conta de que a lei deve ser interpretada sempre levando em consideração o princípio da proteção integral esculpido na constituição federal no seu artigo 5º no caput com a garantia o direito à vida liberdade a ampla convivência familiar reproduzido também no artigo 227 da constituição onde todos os filhos tem direito a essa ampla convivência familiar seja com seus pais com suas mães e com todos os parentes dos dois troncos de onde ele descende muito bem com essas palavras então nós nos despedimos esperando que vocês tenham aproveitado essa aula sobre alienação parental e deixamos o convite para a próxima aula guarda compartilhada um abraço e até lá tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudujunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br um e-mail